Olá, torcedor! Só faltam 25 dias para a abertura da Copa do Mundo do Catar. Diante de um grande público, a seleção de Porto Grande deu um passo importante na fase sem final do Campeonato Intermunicipal. Ao derrotar a Laranjal do Jari, na tarde desta terça-feira, por 2 a 1, o público fez uma grande festa. No jogo de volta, no dia 29 de outubro, a seleção de Porto Grande joga pelo empate para se classificar. Já a Laranjal do Jari, que vai jogar em casa, vai precisar de dois gols de diferença para conquistar a classificação. E é hora de você ver a rede balançar. Confira! É hora de gols! Abertura da 35ª rodada na Arena da Baixada. Matheus Felipe de Faro da área manda um chutaço. Que golaço! 1 para o Furacão, 0 para o Verdão. O Palmeiras reage, vai para o ataque, invade a grande área. O toque vem para o comando de ataque, no rebote. Hendrick, o garoto Hendrick, faz o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. 1 a 1. Hendrick de cabeça, marca o segundo dele. O segundo do Palmeiras, de virada, 2 a 1 para o Verdão. E o terceiro vem dessa cabeçada de Gustavo Gomes. Final, Palmeiras, cada vez mais próximo do título do Brasileirão 3. Atlético Paranaense, 1. E no Maracanã, o Flamengo recebe o Santos. Boa jogada pela direita. Matheusinho recebe e cruza. Pedro de letra, abre a contagem. 1 para o Flamengo, 0 para o Peixe da Vila Belmiro. Levantamento da grande área e o toque de cabeça de Alexi no ângulo pelo lado direito. Sem ação para Diego Alves, tudo igual, 1 a 1. Gabigol toca para Rascaeta, a zaga bloqueia. Marinho pega e marca o segundo do Flamengo. 2 para o Flamengo, 1 para o Santos. Campeonato Brasileiro, 35ª rodada. E uma boa jogada pela esquerda com Ayrton Lucas. Ele serve a Rascaeta e ele domina, tira do zagueiro e bate com classe no canto direito. 3 para o Flamengo, 1 para o Santos. Aí o Uruguaio comemorando o terceiro gol do Flamengo. O Santos ainda diminui com Carvajal no canto esquerdo. Final, Flamengo 3, Santos 2. O Flamengo é vice-líder do Brasileirão. O Santos é 12º colocado na classificação. Outras notícias esportivas. Armin 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 Ar